Música A gente está conhecendo a equipe, né, aos poucos, com os jogos, é uma característica de cada jogador. Então, para você encaixar uma equipe, praticamente, é importante você conhecer bem os jogadores. Em relação à parte física, em relação à parte técnica, nós estamos encaixando. Acho que fizemos um bom jogo hoje, novamente, contra o Guarani, a gente foi bem. Eu acho que hoje evoluiu, foi melhor ainda, principalmente para o Eterno. Você tomar um gol, você ter uma tranquilidade para jogar com o nosso jogador. Eu acho que vai ter uma evolução, o dia a dia que se passa, as jogadas ensaiadas. A gente está colocando aos poucos também, para que não fique um acúmulo muito grande em relação à cabeça deles. Mas a gente está dando uma evolução muito grande, uma assimilação boa por parte do grupo. Isso é importante, né, o grupo assimilamento que a gente quer, a seriedade que nós estamos trabalhando. Eu acho que a gente, com a seriedade, tem condições de ir buscar a vaga. E principalmente em relação à Série B. A gente pode fortalecer aqui, como veio o Nicão aí de qualidade. O próprio Williams também a gente conhece bem. É um jogador que a gente sabe que vai render pela característica dele. O Mazinho, que seria assim um jogador com uma aposta maior, mas com qualidade técnica também. Música Música Música